Depois de receber uma folga no último domingo, 8, o elenco do Vitória voltou aos treinamentos na manhã desta segunda-feira, 9, no Setema Noel Ponte está na Jura. O rubro negro segue sua preparação para o duelo com a equipe do esporte, às 17h da próxima quinta, 12, no Barradão, válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Nessa atividade o treinador Wagner Mancini realizou um coletivo tático onde escalou a equipe que deve começar a partida contra a equipe pernambucana. O time titular foi o seguinte, Kaique, Kaique Sá, Wallace, Ramon e Juninho, William Correa, Felipe Souto, Iago e Newton, David e Trelles. Já o time reserva teve a seguinte escalação, Wallace Ribeiro, José Elisson, Fred, Bruno Bispo e Jefferson, René Santos, Cleiton Xavier e Carlos Eduardo, Patrick, Danilinho e André Lima. O goleiro Fernando Miguel, na reta final de recuperação da Facite Plantar, não participou do coletivo. Ele fez apenas o trabalho de aquecimento e participou da atividade específica para os goleiros. Já o atacante Chiesa segue se recuperando da pequena cirurgia que realizou na virilha e não treinou. O zagueiro Canu deu seguimento ao tratamento da lesão no joelho, enquanto o volante William Farias fez um trabalho de reforço muscular na academia do clube. O leão retorna aos trabalhos na tarde desta terça-feira, 10, em atividade fechada à imprensa. Não deixe de se inscrever em nosso canal do Youtube, e ativar o sininho. Só assim você não perderá nenhuma notícia do leão. www.youtube.com, barra sou vitória.